Tem um parente seu que tem uma moto, viu? Tem um parente seu da sua família que tem uma moto. E ele anda todo disparado, em alta velocidade, em cima dessa moto. Você já alertou ele várias vezes, pediu pra tomar cuidado, pra ele andar mais devagar, que moto é perigoso. O inimigo tá armando. O inimigo tá armando pra essa pessoa, em cima dessa moto. Só que o inimigo não vai conseguir ceifar. Tem livramento, viu? Tem livramento porque tem uma pessoa de joelhos dobrado. Tem uma pessoa de joelhos dobrado. Clamando e pedindo a Deus proteção. E Deus vai proteger. Deus vai proteger. Deus vai alcançar com livramento, viu? Eu via um laço de acidente de trânsito. O inimigo preparou tudo pra ceifar essa vida. Só que Deus não vai permitir. Deus não vai deixar. A mão de Deus entra agora. Dentro do teu lar. E alcança essa vida. Eu quero que você preste bastante atenção. Porque toda profecia, toda revelação, ela tem que se cumprir. Porque se não cumprir, não foi Deus que mostrou. Não foi Deus que revelou. Vai acontecer, viu? Só que Deus vai dar o livramento. Um acidente vai acontecer com essa pessoa em cima dessa moto. Mas não será pra morte. Deus vai livrar. E você lembrará dessa profecia e dessa revelação. Você voltará aqui e testemunhará para a glória de Deus. Tu crê? Tu recebe esse livramento de Deus pra dentro da tua casa? Se tu crê e tu recebe esse livramento de Deus, você vai fazer as seguintes reações. Você vai curtir agora esse vídeo. Pra marcar bem. Você vai comentar. Eu tomo posse do livramento. E você vai compartilhar pra cinco pessoas. E que Deus e o céu lhe guarde, proteja e abençoe.